Terminou momentos o Conselho de Ministros Alargado, os governadores provinciais e outros quadros. O Governo admite estar a rever o Plano Económico e Social 2013, mas ainda não há conclusões concretas. É neste hotel localizado no distrito de Namaacha, província de Maputo, onde o Governo está reunido desde segunda-feira em Conselho de Ministros Alargado aos governadores provinciais. A revisão do Plano Económico e Social é uma das matérias de fundo que está a ser debatido pelo Executivo Nacional. Foi uma reunião de balanço e também de perspectiva sobre o Plano Económico e Social 2013 e o próprio programa quinquenal do Governo. É uma reunião que tem ocorrido pelo menos uma vez por ano, em que o Governo faz uma introspeção sobre o modo de funcionamento de todas as instituições públicas. E é nesse âmbito que debatemos nestes dois dias tudo aquilo que está relacionado com a governação e, sobretudo, sobre como melhorarmos esta governação do Partido Fralemo e do Governo eleito nas ruas em ações gerais. Sei que a principal questão que está a se levantar agora é a revisão do Plano Económico e Social. Como é que está este processo? Bom, esta questão em concreto sobre a revisão do Plano Económico e Social ainda não tem conclusões. A medida que formos constatando se de facto há uma efetiva necessidade de reajustamento, de alteração e não de readaptação do mesmo plano, então pode-se fazer uma alteração do Plano Económico e Social. Obrigado. Obrigado.